A Polícia Militar foi chamada aqui nesta residência, onde foi localizado um indivíduo dentro de um dos quartos, alvejado por alguns disparos de arma de fogo. A Polícia Militar acionou o SEAT, o qual foi socorrido e está sendo encaminhado agora para o hospital. Informações preliminares dão conta que uma motocicleta esteve aqui no local. Dois indivíduos adentraram a residência e possivelmente com o intento de realizar o homicídio no local. No entanto, o mesmo foi ferido por alguns disparos de arma de fogo e não chegou a entrar em óbito. Pela circunstância do fato aqui, a gente acredita que esteja envolvido em alguma situação de drogas.